Olá, tudo bem? Pronto para mais uma aula de matemática? O assunto de hoje é probabilidade. Então aproveita e chama aí todo mundo de casa para assistir essa aula. Sabe por quê? Porque probabilidade você usa no seu dia a dia. É verdade. Vamos trabalhar com experimentos cujo resultado não é previamente conhecido e pode apresentar resultados diferentes. Essa variabilidade deve ser ao acaso. Vamos começar por espaço amostral. O que é um espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então veja bem, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Começando pela questão 1. O professor Tony vai sortear dois CDs de matemática com músicas de sua autoria. É o CD Checkmate. Entre quatro dos seus melhores alunos. Liz, Clara, Jéssica e Diego. De modo que cada aluno sorteado recebe um CD. Então são quatro alunos. Cada aluno sorteado recebe um CD. Mas lembre-se, eu vou sortear quantos CDs? Dois. Qual o espaço amostral, que eu chamo de U, desse experimento? Então, qual o espaço amostral desse experimento? Ou seja, U. Lembre-se, o que é o espaço amostral? São todos os resultados possíveis. Portanto, se eu tenho dois CDs para sortear entre quatro alunos, como é que eu faço isso? Vamos fazer todas as combinações possíveis dos quatro alunos tomados dois a dois. Como é que fica isso? U é igual a... Bom, ganhando CD, Liz e Clara, uma opção. Outra, Liz e Jéssica. Outra, Liz e Diego. Outra opção, Clara e Jéssica. Clara e Diego. E Jéssica e Diego. São seis elementos nesse espaço amostral. Portanto, como é que a gente representa isso? NU, quer dizer, número de elementos do espaço amostral, que eu chamo também de U de Universo, vai dar igual a seis. Pois é, seis opções. Portanto, nessa questão um, nós temos seis combinações diferentes para o espaço amostral. Por isso a resposta foi seis. Está claro? Vamos agora analisar o evento. O que é um evento? Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Veja bem. Evento é um subconjunto do espaço amostral. Vamos pegar uma carona daquela primeira questão para a gente entender bem a relação entre espaço amostral e evento. Vamos começar a questão dois. O professor Tony vai sortear dois CDs de matemática com músicas de sua autoria. É o CD Checkmate. Entre quatro dos seus melhores alunos. Liz, Clara, Jéssica e Diego. De modo que cada aluno sorteado receba um CD. Então, como você já viu, a questão tem praticamente o mesmo enunciado da primeira. Só muda agora a pergunta. No finalzinho, preste bem atenção. Qual o evento desse experimento onde um menino é sorteado? Preste bem atenção. Repetindo. Qual o evento desse experimento onde um menino é sorteado? Lembra que só tem apenas um menino nesse grupo, que é o Diego. Então, esse evento que eu chamo de É, um conjunto É, ele é formado por combinações de Liz e Diego, Clara e Diego, Jéssica e Diego. Perceba que sempre em cada par tem o Diego. Então, Liz e Diego, Clara e Diego, Jéssica e Diego. São, então, três elementos no evento. Portanto, NE é igual a três, que é a resposta da segunda questão. Três elementos no evento. Está bem claro até aí? Viu a diferença? Evento é um subconjunto do universo. Enquanto o universo nós tínhamos seis elementos, no evento temos apenas três elementos. Bom, agora vamos ver a probabilidade de um evento A em espaço amostral U. Então, preste bem atenção. É a probabilidade de um evento A em espaço amostral U. O professor Tony vai sortear dois CDs de matemática com música de sua autoria. Checkmate entre quatro dos seus melhores alunos, Liz, Clara, Jéssica e Diego. De modo que cada aluno sorteado receba um CD. Qual a probabilidade de Diego ser sorteado? Preste bem atenção. Qual a probabilidade de Diego ser sorteado? Então, estamos mudando a pergunta. Lembra? Antes falamos de evento, de espaço amostral, com o mesmo enunciado. Agora, a probabilidade de Diego ser sorteado. Vamos à resolução. Qual a probabilidade do evento E? Essa probabilidade é dada pela razão entre evento e espaço amostral. Portanto, é NE sobre NU. Bom, três, que era o NE, que nós encontramos na questão anterior, sobre seis, que é o NU. Lembre-se, NE o que é mesmo? Você ainda lembra? Isso. NE é o evento. Então, NE sobre NU. NU é seis. Três sobre seis é igual a quanto? Isso. Simplificou já? Pois é. Deu meio. E meio representa quanto por cento? De um total de 100%. Isso. Meio é igual a 50%. Porque, às vezes, a questão da prova vem com a resposta em porcentagem. Então, fique bem atento a isso. Tá bom? Vamos agora para a nossa próxima questão. A questão 4 é do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. A tabela indica a posição relativa de quatro times de futebol na classificação geral de um torneio em dois anos consecutivos. O símbolo, ponto, significa que o time indicado na linha ficou no ano de 2004 à frente do indicado na coluna. Então, veja bem. O time indicado na linha ficou no ano de 2004 à frente do indicado na coluna. Quem representa isso? O ponto, não é? O símbolo, asterisco, significa que o time indicado na linha ficou no ano de 2005 à frente do indicado na coluna. Então, o asterisco representa que o time indicado na linha ficou no ano de 2005 à frente do indicado na coluna. Gravou bem? Ponto é para 2004, asterisco para 2005. O da linha fica na frente da coluna. Memorizou? Vamos lá. A probabilidade de que um desses quatro times escolhido ao acaso tenha obtido a mesma classificação no torneio em 2004 e 2005 é igual a? Letra A, 0, ou seja, 0%. Letra B, 0,25, ou seja, 25%. Letra C, 0,50, ou seja, 50%. Letra D, 0,75, ou seja, 75%. Letra E, 1, ou seja, 100%. Bom, você entendeu bem a mensagem, agora vamos à resolução da questão. Na tabela, a classificação de 2004 ficou o seguinte, pela análise. Primeiro lugar, B. Segundo lugar, D. Terceiro lugar, C. Quarto lugar, A. Observe, compare bem a tabela. Como você pode ver, nenhum clube obteve a mesma classificação nos dois anos analisados. Percebeu bem? Nenhum clube conseguiu ter a mesma classificação nos dois anos analisados. Portanto, qual é a resposta certa? Isso, a resposta certa é a letra A, ou seja, 0% de probabilidade. Bom, agora vamos fazer uma análise de toda a aula. Perceba bem, probabilidade é evento sobre espaço amostral. Então, lembre-se que espaço amostral representa o universo. Então, sempre põe na cabeça o seguinte, vai resolver uma questão de probabilidade? Procura primeiro ver qual é o universo, ou seja, qual é o espaço amostral. Lembra? Todas as situações possíveis. Depois, retira dali o evento que você deseja. O evento que você deseja, quem diz o enunciado? O enunciado da questão diz, eu quero que Diego, por exemplo, seja o sorteado. Lembra? O menino seja sorteado. Então, a questão desejou isso. Se a questão pediu, é só você colocar no numerador o que você deseja, que é o evento. Denominador, tudo o que pode acontecer. Então, probabilidade é evento sobre espaço amostral. Evento que você deseja e espaço amostral, que é o denominador, tudo o que pode ocorrer. Bota isso na cabeça e fica fácil, o assunto fica muito fácil, você vai resolver todas as questões com muita, mas muita tranquilidade mesmo. No mais, boa sorte, boas provas. Olha, me convide para a sua formatura, tá bom?